Preparai o caminho do Senhor, endereitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação do nosso Deus. Lucas 3, 4 e 6. Meu bom dia a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Grande FM 92.1. Que a graça de Deus esteja no coração de todos vocês. Meu muito obrigado. Estamos iniciando mais um momento de fé. E convido você a digitar aí, Rádio Grande FM. Entra pelo Facebook e também pelo Youtube. Ok? E ficamos muito gratos. E eu agradeço também ao Mauro Alcantos, Serginho Sarat e ao Mauro Brandão. Agora nós temos dois Mauro aqui, né Mauro? Então vamos ler para nós hoje Romanos 15, 4 a 9. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito, foi escrito para a nossa instrução. Para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, Tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim tendo como que um só coração e uma só voz glorificareis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois, eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É maravilhoso escutar Paulo, né? Paulo, um homem letrado, né? Sábio, formado pelo professor Gamaliel de Tars, um grande homem que tinha dupla nacionalidade, tanto italiana como de Israel, e ele aderiu ao sistema religioso cristão, abandonando o judaísmo, porque é só lei, e encontra a vida em Cristo Jesus. E ele diz algo aqui muito importante para nós. Tudo que outrora foi escrito, foi escrito para a nossa instrução. Pelo conforto e pela nossa constância, pelo nosso conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firmeza na nossa vida, na nossa salvação. Estimados irmãos, é muito importante isso para nós. Como nós estamos nos aproximando do Natal. O Natal é uma data mais que importante e séria para nós. E que está sendo usada simplesmente ao meio comercial. Eu quero convidar a todos vocês nesta manhã. Como diz nas Escrituras, Paulo aponta as Escrituras como fonte espiritual. Eu quero convidar você, papai, você, mamãe. Comece a preparar o Natal com seus filhos. A Igreja tem a firme convicção de que, para melhorar o mundo, nós temos que aproveitar essas datas significativas que aconteceu em prol da nossa salvação, e nós exaltar ela em família. E a Igreja promove esse tempo de novena, que é um tempo de sair, como Paulo está dizendo aqui, acolhe todo mundo. Pagão ou não pagão, ser casado ou não casado, não importa. Ser ladrão ou ser assassino, pouco importa. O importante é considerarmos como irmãos. Talvez essa prática que é proposta através das Sagradas Escrituras possa tocar no coração desses irmãos afastados da Igreja. E voltar a ter essa sensibilidade da sua vida, que está um pouco afastada do caminho da verdade. E através de nós, essa pessoa volta. E isto é gratuidade. Isto é amor. Isto é respeito pela palavra de Deus. Então, papai e mamãe, prepare-se. Prepare-se para um Natal diferente. Não deixe seus filhos ligados à mídia. Muitas vezes, criancinha pequena com o celular, recebendo aquelas informações que não são favoráveis à educação familiar. Estimados irmãos, rogo a Deus por cada um de nós, para que Ele derrame sobre vós as suas bênçãos, fortalecendo o seu Espírito, dando vigor à prática do amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Meu bom dia. Obrigado, Mauro Brandão.